Fala corredores, tudo bem? Finalmente eu tive o prazer de conhecer esse cara aqui ó, aclamado por muitos, um tênis de velocidade, tem até o seu conforto e pela primeira vez aparece aqui no nosso canal. Hoje eu vou te apresentar esse rapaz aqui ó, o Salcone Kimvara 14 em todos os seus detalhes e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, primeiro, parte de fora, parte de dentro, ele é todo furadinho, vazado, que ele é muito respirável, você consegue ver aqui ó, consegue ver meu dedo aqui dentro? Muito, muito, muito vazado, para realmente escoar rápido o suor quando molhar, olha só que bacana, e deixa o tênis ainda bem leve, bem leve mesmo. O cabedal dele é muito leve e respirável, como eu acabei de mostrar. Tem a lingueta também perfurada, muito fina, mas com detalhe ó, ela é atachada na lateral ó, então ela não fica dançando, então dá esse suporte aqui na hora de fazer a amarração. Tem o último furo que eu sempre uso aqui ó, inclusive tem vídeo no canal de como amarrar tênis, tem o colarinho, eu não usei esse modelo aqui sem meia, mas é um colarinho bem confortável, tem essa alça para ajudar na hora de fazer a amarração no último ajuste, e será que tem contraforte? É um tênis de velocidade, tem contraforte, apesar de ser um tênis de velocidade, ele tem uma placa aqui ó, uma peça rígida, que te dá conforto e essa estrutura aqui na parte do calcanhar, para te dar segurança a cada passada. A entressola é uma peça inteiriça em PWL Run, que é uma tecnologia da Salcone, e o solado ele vaza, além de ter dois pontos de borracha XT900, que são pontos importantes para poder aumentar os pontos de abrasão e não ter desgaste, e claro também, você não escorregar a cada transição de passada. Está vendo só, usei ele bastante e continua aí intacto, apenas sujo o seu solado, é um tênis que vai rodar bem, com toda certeza. Será que é um tênis flexível? 1, 2, 3 e? Muito flexível, não faça nem um pouco de força, ele dobra praticamente todo. É um tênis que tem 4mm de drop, o tipo de pisada dele é neutra, e na balança, vamos ver quanto pesa o Salcone Kim Vara 14, tamanho 41 masculino, hein? 205 gramas. Detalhe interessante, no meu caso o Salcone é 41, então é importante experimentar ou ser um número a mais, e a base dele é uma base média para estreita, chega a ser um pouquinho larga aqui no antepé, mas no geral é base média. Então é um tênis realmente confortável, tem alguns detalhes de tênis intermediário e alguns detalhes de tênis de velocidade, muito leve, ainda tem um conforto, realmente é um tênis diferenciado, quem conhece o Kim Vara sabe, e foi minha primeira experiência com ele, gostei demais. Tá aí então meus amigos, todos os detalhes do Salcone Kim Vara 14. Viram só? Ele tem várias cores, não só esse azul aqui, um verde água, um azul meio diferente, um azul petróleo, vamos fechar assim, né? Muito flexível, muito, 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 muito. E quando eu comecei a testar ele, eu estava na dúvida se ele era um tênis de velocidade ou se ele era um tênis intermediário, porque apesar de ser um tênis leve e rápido, ele tem o seu conforto. Fiz vários treinos de velocidade com ele, tanto no final do ano passado, que foi quando ele chegou, tanto no início desse ano, e ele me surpreendeu muito, porque eu não conhecia o Kim Vara. Todo mundo que conheceu gostou, ele ficou um tempo sem aparecer pelo Brasil e está de volta agora, então muita gente que é fã do modelo, fica sempre assim, nossa, o Kim Vara é muito bom, você tem que usar, tem que fazer review no canal, tá aí ó. É um tênis muito confortável, leve, macio, rápido, ó, e flexível. Agora, é um tênis para qualquer tipo de corredor? Tá, até é, até é sim, um tênis para qualquer tipo de corredor, o iniciante pode usar esse tênis, mas a proposta dele é o treino de velocidade, então o ideal é você ter ele e mais um no seu armário para fazer o rodízio, porque o composto de entressola dele, como a gente já viu, ó, ele vaza pelo solado, ele tem pontos de borracha, mas é um tênis que ele não vai, se eu tiver só ele para poder usar, ele, a durabilidade dele não vai ser a mesma. Então o ideal é ter o Kim Vara 14 e mais um outro modelo de rodagem para poder fazer essa, esse rodízio e com isso deixar o Kim Vara para os treinos curtos, treinos de velocidade e o tênis de rodagem para as rodagens maiores. Eu correria com esse tênis aqui, provas de 5K, 10K, até 10 milhas, correria tranquilamente, dependendo aí, até meia maratona, acho que dá para poder fazer com esse tênis sim. Não tem placa de carbono, é uma excelente opção para um tênis de velocidade para quem não quer ou não adaptou, ou simplesmente quer um tênis diferente para poder correr e fazer os seus melhores tempos, certo? Me agrada muito, é um tênis muito confortável, muito bem construído e muito leve. E ó, todo furadinho, não sei se você consegue ver aí, se molhar ele seca rápido, tem todas as características de um tênis de velocidade e mesmo assim ainda tem um contraforte. Gostei muito da minha primeira oportunidade de testar o Kim Vara e quero saber agora de você, você que já teve algum Kim Vara melhorou, conheceu esse modelo aqui, conheceu o 13, o 12, o 11, coloca nos comentários aí, vamos falar um pouco sobre as experiências com o Kim Vara. E se você quiser comprar o Salcone Kim Vara 14, está aparecendo o link na descrição aqui ó, clica no link e vá direto para poder comprar e ajudar o nosso canal a continuar a fazer review para vocês. Tá aí então todos os detalhes do Salcone Kim Vara 14. E você, já conhecia esse cara aqui? É, minha primeira vez e gostei demais, certo? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo aí ó, os amantes do Kim Vara, quem está buscando um tênis de velocidade para entrar no rodízio, quem quer um tênis para provas curtas, excelente opção, o Salcone Kim Vara 14. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, são mais de 700 vídeos aqui no nosso canal, assista, faça a maratona do programa Quilometragem, tem vídeo com dica, review de produto, tem para todos os gostos, com certeza, não saia daqui sem assistir outro vídeo do canal, hein? Acompanha também nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, TikTok, tudo é programa Quilometragem, sempre com K, usa a nossa hashtag, programa Quilometragem tudo junto, tá correndo? Posta uma foto, bota a nossa hashtag para te dar aquele joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!